Olá para você que sintoniza a TV Câmara Butucatu no canal 31.3 da Rede Aberta Digital, no canal 2 da Claro Net TV ou está nos assistindo aqui no Facebook da Câmara. Eu sou Adriana Ribeiro e a gente está na Maratona da Cidadania, um conteúdo exclusivo que a TV Câmara preparou para que a gente fique ligado nas eleições de 2020. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é um raio-x, na verdade, a proposta de uma viagem para além do que a gente vê ou que a gente escuta. A gente vai falar sobre o que está por trás dos rótulos. Que rótulos? Ai, mas você é fascista. Ai, você viu aquele comunista? Ah, também é da esquerda. Esse governo é muito de direita. Ai, não gosto do meu tio porque ele é do centro-esquerda. Ai, que centro-esquerda, menina? Tudo a mesma coisa. Que ideologias existem por trás desses rótulos? Às vezes as pessoas se sentem agredidas, ofendidas por serem chamadas de uma coisa ou outra. E às vezes outras pessoas se sentem elogiadas pelo mesmo rótulo, quando recebem o mesmo rótulo. Bom, quem vai conversar com a gente sobre esse tema, que dá tanta confusão, sobretudo nas redes sociais, é um jornalista, colega de profissão nosso, professor também de história, sociologia, filosofia e atualidades. Stefano Garzese hoje vai repartir com a gente um pouco desse saber. O tema, ideologias por trás dos rótulos, abrange muita coisa. E por isso que a gente escolheu um profissional multifunção, né? Stefano, muito obrigada pela sua participação conosco aqui na Maratona da Cidadania. E agora a palavra é sua, porque aqui política a gente não discute. Política a gente quer que venha para o debate. O que é que você traz pra gente pra esse debate? Olá, bom, primeiramente eu quero dizer que é um prazer estar aqui na TV Câmara, que eu vi nascer, inclusive, né? E como jornalista da área política, cheguei a fazer reportagens sobre todo o processo e sempre fui um defensor desse tipo de trabalho. assisto a TV Câmara de Botucatu, assim como assisto com muita frequência a TV Senado, a nossa TV Câmara Federal, e gosto muito do conteúdo, recomendo para alunos, inclusive, exatamente porque tem esse papel de informação sobre questões totalmente de cidadania. E olha só, uma coisa que também entendo que é importante e que a Adriana muito bem colocou, às vezes vira uma coisa muito realmente, né? De oferecer o fascista, ser o comunista, esquerdopata e tal, e fica uma coisa que às vezes as pessoas nem sabem o que estão falando. E eu noto isso com muita frequência, até em sala de aula, existe muita surpresa quando eu coloco a definição que nós temos de acordo com a ciência política, com as ciências sociais. Então, assim, uma definição, realmente, fatos históricos que vão ilustrar, né? Os acontecimentos que culminaram com o nascimento, inclusive, de sistemas politico-econômicos, como o próprio comunismo, o capitalismo, né? E sistemas que acabaram, ideologias que acabaram surgindo, enfim. Olha só, vou até pegar aqui um gancho, então. A Adriana começou falando de direita, esquerda, né? Olha só, a gente precisa, aí sim, ir um pouquinho lá atrás na história e lembrar da Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, em 1789, lógico que trata-se de um processo, né? Mas que culminou com a queda da Bastilha, e aí escolheu-se uma data para celebrar. Foi derrubada a monarquia absolutista na França. E, olha só, depois nós temos, durante um tempo, uma alternância de poder entre girondinos e jacobinos. Os jacobinos, eles queriam mais mudanças, mudanças mais profundas na sociedade. Inclusive, já naquele tempo, falavam, por exemplo, de reforma agrária, de uma escola pública de qualidade para todos, enfim, de coisas muito diferentes. Os girondinos, eles participaram da mesma Revolução, mas eles já não queriam tantas mudanças. Eles queriam conservar muitas das ideias e das propostas daquela época. Então, olha só, no parlamento francês, naquele momento, os girondinos, que falavam mais em conservação do que havia e em poucas mudanças, eles se sentavam do lado direito do parlamento. E aqueles jacobinos que queriam as mudanças mais profundas na sociedade, eles estavam sentados do lado esquerdo. Então, surgiu já o termo direita para referir-se a quem é mais conservador dentro da política, já nessa época. E a quem quer mudanças mais profundas, então, em referência ao jacobinos, esquerda, estavam sentados do lado esquerdo do parlamento. Então, esse já é o início aí do contexto. Olha só, acho que para a gente juntar um pouquinho as peças, e se precisar aí, Adriana, dá uma cortada, faça alguma pergunta. Mas olha só, vamos pegar alguns conceitos, então, para a gente juntar um pouquinho as coisas. Tem coisas que... Vamos pegar o capitalismo, como que a gente define a questão do capitalismo. Então, ah, eu sou um capitalista. Então, ora, você tem que acreditar em propriedade privada. Você tem que acreditar nos meios de produção. Um meio de produção pode ser uma indústria, pode ser uma fazenda. Você tem que acreditar nisso nas mãos de quem pode adquirir. São alguns grupos que detêm o controle dos meios de produção. Certo? Olha só. Oi. Diga. A nossa conexão aqui está bem estável. E eu vou pedir para você, por favor, repetir. Eu não sei se quem está em casa conseguiu entender. Essa sua última fala só. Só. Que foi bem a definição do que tem por trás do rótulo do capitalismo, por exemplo. Vamos lá, Adriana. Então, assim, no capitalismo, nós temos a propriedade privada. Existe a propriedade privada. Existem pessoas que detêm, que têm seus bens, que são donas das coisas, de uma empresa, de sua residência, de uma fazenda, enfim. E os meios de produção, que podem ser indústrias, que podem ser fazendas, portanto, produzem algo, estão nas mãos de grupos, estão nas mãos de algumas pessoas. Certo? Ora, as bases do capitalismo, elas já vêm, inclusive, de Locke e acabam sendo mais definidas nos conceitos modernos aí, a partir de Adam Smith, que vai dar as bases do que nós temos aí do capitalismo moderno, então vem desses pensadores. Ora, surge Marx, Karl Marx, em meados do século XIX, ele teve sua produção de meados para o final do século XIX, a segunda metade, então ele começa a desenvolver críticas ao capitalismo, então escreve o Manifesto Comunista com Engels, escreve o Capital, e ele vai fazer críticas ao capitalismo, mas também vai dar as bases do socialismo e do comunismo. Ora, o que é isso? E qual a diferença? Socialismo é a mesma coisa que capitalismo? Não é. Então, ele entendia o seguinte, precisa haver uma passagem, não dá para haver uma ruptura tão bruta do capitalismo para o comunismo, então ele defendia uma passagem de uma fase para outra, é o socialismo. Então, no socialismo, por exemplo, os meios de produção, eles passam a pertencer ao Estado, as propriedades privadas, elas são controladas pelo Estado, os meios de produção, principalmente, nas mãos de um Estado forte, e que interfere na economia. Geralmente, no capitalismo, a gente tem as teorias do liberalismo e tal, onde o mercado se regula, então, fala-se na mão invisível, que vai ditar as regras econômicas, então, a economia, o mercado se autorregula. No socialismo, o Estado interfere, interfere muito diretamente. No comunismo, de acordo com as teorias de Marx, então, ora, chegando no comunismo, deixa de haver o papel do Estado, então, agora, os meios de produção não são mais controlados pelo Estado, e sim pelo cidadão, pelas pessoas, então, agora, a gente não tem mais o papel do Estado. Olha só, interessante até dizer isso, por quê? Muito se confunde, às vezes, falando sobre a China comunista, Cuba comunista, o comunismo, de verdade, de acordo com a teoria de Marx, nunca chegou a ser implantado em nenhum país no mundo, tá? Dessa forma, todos os modelos que nós temos, o Estado está presente, o Estado está interferindo na economia, o Estado está controlando os meios de produção, os bens são estatais, não estão nas mãos do cidadão. Então, na verdade, isso nunca aconteceu. Olha só, uma coisa também que eu entendo que é importante colocar, que nós temos, dentro de toda essa questão política, político-econômica, algumas coisas que eu entendo que também é importante que se fique claro. Vamos lá, primeiro nós temos uma coisa que são as formas de governo. Então, dentro das formas de governo, o que é que nós temos? Nós temos monarquia e nós temos república. Dentro do sistema, dentro do sistema agora de governo, já não são mais formas de governo, nós temos o parlamentarismo, nós temos o presidencialismo, nós podemos ter uma monarquia parlamentarista, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Nós podemos ter um parlamentarismo sem a existência de uma monarquia, como acontece na Alemanha. Existe um presidente, que é o chefe de Estado, que é uma figura representativa. Existe uma figura que é o chefe de governo, que lá, no caso, é a chanceler, Angela Merkel, e esse cargo equivale ao de primeiro-ministro. Então, ela é a chanceler, como se fosse uma primeira-ministra, ela administra, é uma função administrativa. Na Inglaterra, a rainha tem uma função representativa como chefe de Estado. Chefe de governo hoje na Inglaterra é Boris Johnson. Ele administra, ele é escolhido pelo parlamento, inclusive. Dentro disso, nós temos os sistemas político-econômicos, ou pode ser o socialismo, o comunismo ou o capitalismo. E nós temos ainda os regimes políticos que podem ser adotados. Então, nós podemos ter uma democracia, nós podemos ter uma ditadura, que é um regime autoritário, e até um regime totalitário. E isso também é uma coisa que, às vezes, as pessoas confundem. Até que eu ouço muito assim, ah, porque a União Soviética, porque Stalin, Stalin foi um regime totalitário. Assim como foi um regime totalitário, o fascismo de Mussolini. Assim como foi um regime totalitário, o salazarismo em Portugal, do Salazar, ou o franquismo do Franco na Espanha, o nazismo com Hitler. Isso foram regimes totalitários. Isso já é diferente do regime autoritário, que é uma ditadura. E é diferente totalmente de uma democracia, onde, na democracia, o povo participa. O povo tem participação. Vamos ver um pouquinho dessa diferença também, já que você tocou também nesse assunto, né, Adriana? O fascismo, então ser o fascista. Então, a gente já entendeu aqui o comunismo. Isso é uma coisa. Agora, dentro do comunismo, podemos ter um regime que seja democrático, além de propor isso no Chile, mas ele acabou morrendo, acabou sendo derrubado pela ditadura do Pinochet, mas ele propunha, sim, um regime socialista, etc., onde houvesse a democracia. Então, isso é possível. Até porque esses sistemas, esses regimes, eles podem acabar tendo mudanças, alterações, até porque o mundo muda. E os lugares são diferentes, existem características diferentes. Então, podem sofrer adaptações. Agora, vamos pegar aqui um exemplo, gente, de totalitarismo, até para falar do fascismo, que o fascismo de Mussolini é que inspirou o nazismo com Hitler, o regime totalitário também do Franco, o salazarismo, tudo começa com Mussolini. Vamos entender só uma primeira coisa, a Itália, gente, depois da Primeira Guerra Mundial, exemplo de muitos países, totalmente destruída. Uma das razões da guerra foi a própria divergência dentro da política neocolonialismo antes da Primeira Guerra Mundial, onde a Itália se sentia lesada, sem o mesmo acesso para explorar territórios, na África, principalmente. Então, esses tiram vários motivos para a Primeira Guerra Mundial. Esse é um deles, mas é o que nos interessa aqui. Olha só, quando acaba a Primeira Guerra Mundial e os italianos mudaram de lado e se aproximaram dos ingleses e esse grupo sai vitorioso, mas promete territórios para a Inglaterra. A Inglaterra promete territórios de influência, zonas de influência para a Itália, mas não cumpriu. Além disso, era comum ingleses circulando pela Itália, investindo na Itália, empreendendo na Itália. Isso começou a incomodar aquele sentimento nacionalista. Ora, o que esses ingleses estão fazendo aqui? Aí surge, então, Mussolini, e vamos falar um pouquinho, gente, então, de algumas características do fascismo e que serviu para esses outros regimes aí também totalitários. Olha só, eu vou me apegar primeiro a uma pensadora, uma pensadora, historiadora, filósofa, chamada Hannah Arendt. Então, ela mesma, em um livro onde ela fala sobre esse assunto, sobre as origens do totalitarismo, ela vai acabar dizendo o seguinte, o totalitarismo, ele vai aparecer quando nós temos um Estado usando o terror para conseguir a obediência das pessoas. Outras características que são atribuídas ao fascismo e ao totalitarismo, que nós podemos, sim, colocar no estalinismo da União Soviética, mas não dentro do comunismo como um todo. A gente pode ver outros regimes comunistas, socialistas, na verdade, porque o comunismo, como eu disse, ele nunca foi implantado, mas dentro do socialismo a gente pode ver autoritarismo, não o totalitarismo. Então, olha só, algumas outras questões, algumas definições. Unipartidarismo, partido único. Vamos até comparar, por exemplo, com a ditadura no Brasil que se implantou em 64, nós tínhamos o bipartidarismo, mas nós tínhamos dois partidos. Nesses países de regime totalitário, unipartidarismo. Algumas outras diferenças. Um grande líder, um único líder e um culto a esse líder. Na própria ditadura militar, era um regime autoritário, tivemos vários presidentes militares. Nesses outros regimes, vejam, é uma figura e que é cultuada. Ela é cultuada, e tem uma questão que é assim, é um líder que é incontestável, é inquestionável, nem se questiona esse líder. E é um culto a ele. É um Estado controlador, não só de questão política, econômica, mas até da vida pessoal das pessoas. Até de como as pessoas se comportam. Então, o Estado, ele interfere até nisso. Algumas outras características que a gente pode comparar, mas elas vão bem nessa linha, do papel que o Estado vai ter realmente, onde se coloca o seguinte, nada pode estar acima, fora ou contra o Estado, dentro do totalitarismo. Então, não se aceita nada acima, nada fora e nada contra. Então, essas definições é que fazem com que a gente enxergue uma coisa, são regimes totalitários. E esse regime totalitário, ele pode ser um regime socialista, como tivemos na União Soviética, ou capitalista, como nós tivemos na Alemanha nazista. Muita gente até questiona isso, mas o partido nazista tinha socialismo no nome. Isso foi só uma grande jogada de marketing de Hitler. Vamos ver o seguinte, o que Hitler fez com os comunistas na Alemanha? Perseguiu, prendeu, mandou para campos de concentração. Houve estatização de alguma coisa na Alemanha? Não. Os meios de produção foram estatizados, foi tirado da iniciativa privada? Não. No fascismo, também não. Então, no fascismo, também se perseguiram os comunistas. O próprio Mussolini, no poder, em 1924, um caso clássico, foi assassinato de Matteotti, que era um deputado, que era o líder da oposição, e foi assassinado. O líder do Partido Comunista italiano. Então, o Mussolini, lá também se perseguiram os socialistas, os comunistas. Olha só, uma coisa também, Adriana, um socialista, ele precisa necessariamente ser comunista? Não. Ele pode ser só socialista e entender o seguinte, eu entendo que tem que parar no socialismo, que a gente não precisa avançar para o comunismo, o papel do Estado tem que continuar existindo sempre. Agora, um comunista, ele necessariamente também é um socialista, porque ele entende que, então, para chegar no comunismo precisa dessa passagem. Bom, basicamente, é por aí, Adriana. Não sei se tem alguma pergunta, não sei se eu estou falando muito ou pouco, se está didaticamente tranquilo. É uma questão avassaladora, a forma como você trouxe tudo isso, porque são muitos ismos, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, mas, assim, na minha leiga compreensão, acho que é muito importante aquilo que você pontuou no começo, que são diferentes formas de governo político político ou econômico. E essa, talvez, seja a principal confusão, a causadora da origem desses termos, desses rótulos, porque a gente escuta, assim, falando, é, mas também tem ditadura de direita, é, mas também tem, como você mesmo falou, o nazismo era de esquerda. é essa compreensão que a gente tem que ter no primeiro momento, saber distinguir, porque esse é o debate, né, que a gente quer propor, saber distinguir do que que eu tô falando quando eu digo que eu sou à esquerda. Então, uma pessoa que é à esquerda, eu não sabia dessa origem que você falou lá, né, que era uma posição geográfica, né, lá em 1700. No parlamento francês. Francês, lá atrás. Então, se eu me identifico com a esquerda, o que, eu me identifico com ideias menos conservadoras. E, o que mais me torna mais à esquerda do que à direita, até pra eu poder escolher um candidato nessa eleição, por exemplo, né, e, bom, depois eu vou perguntar isso, mas, assim, o que que me define como ser de esquerda, né, uma pessoa de esquerda, ela vai ser contra o livre mercado, por exemplo, ou não? Se ela está pensando no socialismo, sim, porque o socialismo vai interferir na economia. A partir do comunismo, não, porque deixa de existir o papel do Estado. Então, mas você disse que o comunismo nunca conseguiu ser implantado de fato. Não. Então, quando a gente fala que a outra pessoa é comunista, a gente está fazendo uma mentira, começa daí. Ela pode ser comunista na teoria. Sim, ela se identifica com o comunismo e aí ela vai buscar algum regime concreto que exista, real, que tenha um pouco do comunismo. Então, eu queria que você, se for possível, assim, né, em que que eu tenho que acreditar, o que que eu devo defender em linhas gerais, não muito nos detalhes, para ser de esquerda, de direita ou de centro-esquerda, centro-direita ou extrema-esquerda ou extrema-direita, aqui no Brasil, aqui no Brasil não, né, como pensamento político. É, olha só que interessante, até, Adriana, antes só abrir um parênteses, né, realmente, nós temos a direita, a esquerda, a centro-direita, a centro-esquerda e o centro. Então, por exemplo, na centro-esquerda, você não precisa ser um comunista ou um socialista. Um partido, por exemplo, como um partido social-democrata, né, então, na Noruega, é um país capitalista social-democrata, o que significa uma centro-esquerda. É o que foi, por exemplo, o governo do Fernando Henrique no Brasil. É um governo que aceita alguma interferência na economia, não é totalmente liberal, tanto que era chamado de governo neoliberal, né, porque aceita alguma interferência na economia, mas não tão profunda quanto no socialismo, né, então, não deixa também a economia tão solta, o mercado se autorregulando tanto, pequenas interferências, mas com uma grande preocupação com o social, tá, inclusive, assim, eu dei o exemplo da Noruega, a Noruega é o país com a maior qualidade de vida no mundo hoje, tá, é um país social-democrata. lá existem bolsas em um país que é capitalista, que surgiu no Brasil com uma centro-esquerda do Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo, né, e, então, assim, nós temos o centro que, teoricamente, é alguém que tá ali no meio termo e circula bem com ideias de ambos os lados, e a esquerda e direita, Adriana, também estão mais atreladas hoje a questões também de costumes, né, então, não é só a questão de economia, se você interfere ou não, a direita, centro-direita, tem pautas mais conservadoras, por exemplo, até na questão, então, dos costumes, né, de não aceitar grandes mudanças, a esquerda já vai geralmente, lógico que é uma regra que pode ter exceções, mas vai defender também pautas de costumes, como, por exemplo, aborto, casamento gay, então, essas pautas de costumes costumam também ser mais atribuídas, vamos lembrar, quem está mais à esquerda defende mais mudanças, como já vem, né, isso desde a Revolução Francesa, e a direita mais conservadorismo, tanto nos costumes quanto na economia, né, na política, na administração, acho que é por aí, não sei se eu respondi direitinho. Sim, com certeza. E hoje, Stefano, porque você trouxe muito essa questão histórica, né, de Mussolini, de Salazar, mas hoje, no mundo, existem, você poderia citar, assim, regimes totalitários, 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 à esquerda, à direita, e a questão da permanência no poder também é uma característica dos totalitários, das ditaduras, que a democracia também tem isso, né, da alternância, da possibilidade de alternância. Exato. Adriana, essa questão é... Essa questão é fantástica, interessantíssima essa pergunta, e olha só, existe uma grande divergência hoje entre historiadores, cientistas políticos, sociólogos, sobre essa questão. Não é uma questão muito fechada. Vamos lá, vamos pegar um regime, um governo hoje, né, um país que muita gente, pensadores, estudiosos atuais, entendem que seria o único regime totalitário hoje no mundo, tá, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que na verdade, eles não usam o regime socialista ou comunista, eles têm um regime próprio, mas que está ligado, geralmente, está próximo, tá, é como, por exemplo, a própria Venezuela, né, eles se intitulam bolivarianistas, porque eles têm um sistema que, um regime que é inspirado em ideias de Simón Bolívar, né, então, na Coreia do Norte, eles têm um regime próprio. E tem uma grande discussão lá, por quê? Olha só, nós temos a terceira geração da mesma família no poder, eles fazem uma eleição, mas eles fazem uma eleição que é considerada totalmente, fraudada, né, fora, então, assim, considera-se que ali, né, mas seria um regime totalitário que tentam dar uma disfarçadinha, né, que tentam dar, assim, uma carinha de, não, imagina, aqui existe uma democracia, mas isso é um debate muito complicado, há quem discorde totalmente disso, tá, então, eu estou colocando aqui que uma, uma maioria, talvez, aí, de cientistas políticos, e etc., vai acabar determinando, vai acabar colocando dessa forma, mas mesmo dentro dessa área, né, de estudos, de sociologia, de ciência política, de ciência social, tem debate sobre isso, ninguém se entende tão bem, historiadores e tal, porque aí a gente tem que pegar essas questões do regime totalitário para identificar lá, mas vamos pensar, olha para a Coreia do Norte, você aí que está vendo, até para que eu não conduza ninguém a nada, né, mas para que vocês tomem suas opiniões, então, pensa, unipartidarismo, ninguém pode estar acima, fora ou dentro do Estado, o terror, é para você ter a obediência das pessoas, o culto a um líder, vejam se vocês identificam aí essas características, né, quem está assistindo, olha só, quem sai de lá, quem consegue fugir de lá, e são poucas pessoas, até denunciam, um ambiente de terror, né, a imprensa vive fazendo esse tipo de denúncia, né, então fica aí para as pessoas, mas eu já vi, muita gente falando, ah, imagina, isso daí é tudo jogo político para prejudicar a Coreia do Norte, né, já tive até aluno em sala de aula falando isso, aí cada um, né, fica com a sua opinião, mas a gente tem que olhar para aquilo que chama atenção para que as pessoas falam, o mundo fala, né, a imprensa, quem consegue às vezes fugir de lá, algumas pessoas que conseguiram entrar, observar algumas coisas e sair do país, né, então fica aí para pensar se tem características aí em relação a isso na Coreia do Norte. Você falou, trouxe um pouquinho, né, Venezuela, vamos trazer mais perto da gente aqui, também, Cuba, que sempre são também alvo, né, dos rótulos, Cuba, tudo bem, depois de Fidel passou, tem passado por uma abertura, mas ainda é um regime visto como bastante fechado, e a Venezuela, cada um define de uma forma, né, o que que você pode fazer de conceituação real desses países que estão mais próximos da gente em termos de regime de governo ou financeiro? Vou pegar até o exemplo de Cuba, Adriana, porque eu entendo que Cuba tem, tem uma coisa que eu costumo falar muito, que tanto capitalismo, socialismo, quem defende teoria comunista precisa reinventar um pouquinho a forma de atuar, a forma, o que é defendido, tá, porque, como eu disse, o mundo mudou muito, as coisas têm mudado, são necessárias adaptações, talvez não dê para ficar com o que a gente tem ali muito fechadinho e defendendo aquilo de uma forma tão fechada. Vou dar um exemplo, o atual líder cubano, nós tivemos o Fidel desde a Revolução, depois o irmão dele, o Raul, acabou assumindo, e hoje nós temos um cara chamado Miguel Dias Canelo, Canelo, bom, o meu espanhol não ajuda nada, então, perdoem pela pronúncia, quem conhece de espanhol, mas, assim, ele, o terceiro presidente desde a Revolução, o terceiro líder cubano desde a Revolução, e é o primeiro que não participou da Revolução, e, na, na Constituição cubana, passa a constar agora que pode ser aceita a propriedade privada, tem situações que a propriedade privada dentro desse regime socialista, depois de tudo que aconteceu de estatização, então, olhem só, isso é começar a se reinventar, isso é começar a entender que talvez não dê mais com todas as mudanças no mundo, com a globalização, com a velocidade das coisas, com as possibilidades de negócio que são feitas diretamente hoje, antes o Estado era muito participativo nisso, hoje não mais, hoje nós temos empresas pelo mundo você vai falar assim, que capital tem ali? Ah, tem capital chinês, inglês, aí você vê dentro de uma empresa capital de vários países, né, então, assim, as coisas estão mudando muito, então, talvez todo mundo aí, tanto capitalismo, socialismo, ou quem defenda o comunismo, precisa entender a necessidade de reinvenção e, talvez, de aproveitar um pouquinho de cada um aí, de algumas mudanças necessárias, porque o mundo não é mais o mesmo, então, as teorias, elas podem acabar caindo por terra e não funcionando mais nesse mundo globalizado, com tanta velocidade de tudo, onde nós temos uma intensidade, o próprio Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo, falecido em 2017, ele dizia, a única certeza que nós temos é que tudo é incerto, né, então, talvez ali o mundo precise entender novas maneiras. E, talvez, assim, sair dos rótulos ou procurar o que tem mesmo de história, de verdade, de explicações, né, por trás dos rótulos, talvez seja um passo pra esse sair, né, da caixinha que a gente tá, porque a gente repete muitas vezes o que a gente nem aprendeu, né, a gente ouviu, achou bonito ou achou feio, né, um xingamento forte, e aí a gente sai repetindo nesse processo de achar que é uma certeza, né, quando isso é muito verdadeiro, e talvez essa seja uma outra grande, importante contribuição que você tenha trazido pra essa maratona da gente enxergar um pouco essa mudança do mundo, que é resultado de processos históricos, mas que está em constante evolução e que a gente hoje tá tendo a nossa possibilidade de forma cidadã construir essa história, né, então, como você é jovem e está aberto, a isso, eu quero propor um desafio pra você, topa? Opa! Pra mim ou pros nossos telespectadores? Pra mim? Pra você primeiro, desafio. Lado jornalístico, direto ao ponto. Agora deixa o professorzinho aí um pouquinho de lado. Até respira, viu, Stephanie? em uma ou em poucas palavras, em que que eu tenho que... O que que eu... Não. O que que eu estou dizendo pra outra pessoa quando eu digo que ela é fascista? Olha, bem especificamente sobre autoritarismo, sobre autoritarismo, sobre culto a um líder, que ela é uma pessoa que acredita nisso, que é uma pessoa que acredita em um chefe de estado que seja cultuado, incontestável, em um estado onde haja... acredite que o terror pode levar a obediência, né, a base do estado controlador, a pessoa tem que defender isso, né? Pra ela ser fascista, ela tem que estar defendendo isso. E o comunista? Ele tem que defender pra uma pessoa dizer eu sou comunista, ela tem que defender a ausência do estado, né? Ela tem que defender a ausência do estado e os meios de produção, a propriedade privada pertencendo a todos, né? E tem uma linha tênue aí entre o comunismo, que é uma coisa que muita gente me pergunta e fala assim, mas isso não é anarquismo? No anarquismo não existe nenhum tipo de representação, no comunismo não vai haver o estado, mas existem representações dentro de grupos de comunidades, né? Que, enfim, aí tem um filósofo que é muito interessante, que é o Michel Foucault, e tem dois livros dele muito interessantes, um deles é A Microfísica do Poder. Então, o que ele descreve? Os pequenos poderes que estão nas mãos das pessoas. E ele já enxerga que mesmo independente se a gente tem, na sociedade, em qualquer sociedade, os poderes, eles estão cada vez mais sendo pulverizados, estão na mão, então assim, aquele porteiro do prédio, ele tem um pequeno poder, o médico tem um pequeno poder, cada um tem pequenos poderes, e resta o seguinte, né? O que faremos com isso? resta saber essa questão. Olha o professor incorporando de novo aí, mas foi ótimo, porque já respondeu o próximo que eu ia te perguntar sobre o anarquismo, então aí é ausência total, é anarquia mesmo. E não tem representação. Sim, o socialista você já explicou, mas vamos lá, só para dar uma chance agora. Ele tem que acreditar que os bens, os meios de produção, as propriedades privadas devam ser estatizadas, passar para as mãos do Estado, o Estado controlar e o Estado interferir na economia, basicamente isso. Capitalista. Ah, ele tem que acreditar que as pessoas têm o seu direito à propriedade privada e os grupos controlarem os meios de produção. Neoliberal. O neoliberal, ele vai entender que pode haver assim, certas interferências, mas não de uma forma tão profunda quanto no socialismo, por exemplo. para resumir bem basicamente. Esquerda? Na esquerda, uma pessoa que acredita então em mudanças, que as mudanças devem acontecer, em rupturas, em mudanças mais profundas em uma sociedade. Direita? O conservador, em conservar o que temos. Inclusive, olha só que interessante, eu falei dos girondinos e dos jacobinos, então os girondinos ali no momento, eles alternaram o poder um tempo. Os girondinos, eles queriam até a manutenção da monarquia, eles queriam até que se mantivesse ali uma liderança, tanto que no momento final onde eles ocupam o poder no lugar dos jacobinos, que queriam as grandes mudanças, o que eles fazem? Colocam Napoleão Bonaparte no poder. Eles conduziram Napoleão no poder, porque eles precisavam, eles acreditavam na importância dessa figura. Primeiro, ele é cônsul, depois ele se coroa ali e vira imperador. Bom, estávamos na direita, eu fiz uma colinha até aqui, porque é muita coisa, muito rótulo. Centro? O centro, teoricamente, pelo menos, necessariamente a prática não é essa. Inclusive, esses dias eu dei uma aula sobre o tal do centrão, o centrão que controla o poder no país, é a base do nosso parlamento, a gente tem geralmente 170, 200, 220, fica variando, deputados do centrão que controlam o poder, mas, na verdade, se a gente for pegar o conceito mais básico, é para ser uma pessoa que tem gente que chama que é em cima do muro, na verdade, não, é alguém que transita um pouco com os dois lados ali, com o centro-direita, com o centro-esquerda. Os extremos, então, como o próprio nome diz, ou é muito à esquerda ou é muito à direita. Uma pergunta de Cunha, pessoal, você acha que tem algum risco de ser muito lá, muito cá? Olha, pode ser muito arriscado, como eu disse, ainda mais no mundo atual, onde as coisas com a globalização mudam tão rapidamente, onde, às vezes, nós temos crises econômicas que provocam efeito dominó no mundo todo e, às vezes, talvez precisem de ações mais rápidas e, às vezes, que não sejam necessariamente de acordo com aquele governo. Vamos pensar o seguinte, a crise de 29. Os Estados Unidos, eles eram, não, liberalismo, 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 não pode o Estado interferir, não pode o Estado interferir, não interferiu, explodiu a bomba, veio a crise de 29. E aí, eles têm que recuar, eles têm que interferir, eles têm que tomar medidas nesse sentido, inclusive, até com auxílio para as pessoas, com bolsas que foram criadas, como nós temos hoje de emergência para aquela população. Então, tiveram que recuar até na própria crença do liberalismo e a gente não põe a mão. Tem a mão invisível do mercado aí que regula tudo. Então, sempre, mesmo que você esteja nas extremas, continuar aberto e antenado aí com as coisas que estão acontecendo ao redor e no mundo, né? Eu entendo, Adriana, que aí é uma questão pessoal que tem que ter reinvenção, que tem que ter flexibilidade, entender que às vezes tem medidas... Olha só, muito interessante. Vou dar um outro exemplo, tá? Lenin, quando é formada a União Soviética, quando se forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Lenin recuou na implantação do socialismo e começou a permitir práticas capitalistas dentro daquele regime, daquele sistema, porque precisava de dinheiro circulando. Então, olha só, né? Então, será que realmente vale a pena você se fechar em uma ideia? E isso não é tão recente assim, né? Na história. Então, será que não vale a pena hoje, com o mundo como é, com tanto efeito dominó de uma coisa que acontece em um país vai repercutir economicamente, ver a crise que estourou nos Estados Unidos em 2008 e, né, no Brasil, no mundo todo, acabou provocando problemas, porque com a globalização é tudo muito próximo, tudo muito ligado, provoca efeito dominó uma crise, né? Então, será que a gente não precisa, às vezes, olhar para o que precisa fazer sem se apegar de uma forma tão ferrinha no, não, eu sou assim, eu vou ficar assim, vou morrer assim, e é isso que eu defendo e não mudo? será que isso é realmente tão necessário? Ah, muito legal isso que você trouxe, porque se a gente tiver esse pensamento, a gente não precisa de xingamentos, né, dos rótulos até, né, porque às vezes a gente se blinda com esse rótulo, né, não, eu sou capitalista mesmo, como se tivesse que estar sempre na defensiva e a gente sabe que nem sempre é, até porque existe a tal da governabilidade, eu já estou ficando nervosa porque a gente tem que acabar, mas tem tanta coisa por trás de tantos rótulos, né? Vamos fazer, então, os três últimos para deixar também essa parte de bate-bola, desse desafio que eu te propus concluído, que seriam, vou falar um de cada vez, né, ditadura. Tá, uma ditadura, vamos pensar naquele autoritarismo, né, onde não chega a ser um regime totalitário, né, mas existe também um certo controle como nós tivemos no Brasil a partir aí de 64, né, esse é um exemplo clássico, mas onde existe um controle onde as pessoas não têm também uma participação tão efetiva nas decisões, né, então, a gente pode ver dessa forma, como aquela questão que eu falei do autoritarismo é a ditadura, ela não chega ao totalitarismo. Que é o totalitarismo? Que é, daí, essa coisa que controla não só política, economia, administração, mas até a vida das pessoas, unipartidarismo, culto ao líder, então, a gente vai ter algo que realmente as pessoas ficam sem voz e sem vez, com terror, né, segundo a Hannah Arendt, até um terror para conseguir a obediência das pessoas. E a democracia, que é o que a gente vive hoje aqui no Brasil e em muitos países, né, do mundo? Aí é o poder do povo, poder para o povo, o povo, podendo participar, né, das decisões, podendo eleger seus representantes, podendo protestar, né, podendo participar das mais diversas formas dessa vida política e das decisões através de representantes, né? Ótimo, bem resumidinho, assim, passando o desafio, professor. Então, professor Stefano, a gente já está chegando ao limite, aliás, a gente já passou do limite do tempo aqui, né, mas eram muitas, eram muitas informações, né, muita coisa, muitos rótulos, muitas definições, foi verdadeiramente uma aula, hein, de história, sociologia, trouxe até os filósofos, tudo. E quando você diz do poder do povo, né, um grande poder que a gente tem é o de conhecimento, né, de conhecer mais. Eu queria que você, já conduzindo para o final, falasse aonde a gente pode conhecer mais em fontes fidedignas, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, mas também a gente tem, nem sempre sabe se elas são confiáveis. então uma dica, assim, para quem está nos assistindo, quem está maratonando com a gente, aonde buscar esse conhecimento sobre os modelos de políticos ou econômicos de governo? E depois, se você quiser, já deixar alguma questão para que eles debatam em casa, né? Sim, olha, primeiro assim, tem próprios sites, né, ligados aos poderes, ligados ao nosso Congresso Nacional, Senado, onde tem muitas informações que são importantes, podem ajudar nisso, eu sempre recomendo também algumas fontes para alunos que vocês podem achar no YouTube ou até em site, Brasil Escola, tem muitas definições dessas, tanto para quem quiser assistir um vídeo pelo YouTube ou para acessar o site, ler sobre esses assuntos, professores muito bons, um material livre, material gratuito, o Politize, também é um material que junta, tem um site, junta profissionais de diversas áreas que colaboram, que somam, e tem ali conceitos realmente colocados dessa forma, como é que é o conceito, como é que conceitua isso? De uma forma independente, o que significa isso? Não dizendo vá por este lado ou vá pelo outro, você escolhe, você se entende o que você prefere dentro de um sistema de governo, de uma administração que você espera, dentro de um regime político-econômico, você faz a escolha, mas precisa da informação e de ter realmente aquilo de uma forma clara, limpa, e sem essa coisa de querer transformar em um ataque, senão a gente só fica se atacando e não entende do que está falando. Então, essas são as coisas. E aí eu lanço um desafio para que as pessoas olhem para tudo que nós vivemos no mundo, olhem até para outros países, de repente, para o mundo para tentar enxergar aquele presidente, aquele primeiro-ministro, aquela primeira-ministra, o chanceler, enfim, aquele regime, o que ele parece? Disso que nós falamos, ele está mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mais conservador, parece mais com o conceito do socialismo ou do capitalismo, para vocês exercitarem e identificarem isso. Esse é um exercício muito legal e talvez até de perceber algumas questões onde talvez nem fique tão claro. que a gente a gente vê que mudanças estão acontecendo já em alguns lugares em relação a isso. Até porque na prática às vezes a teoria tem que ser outra para que ela possa ser possível. Muito obrigada, viu? A gente conversou com o professor Stefano Garzese, jornalista, professor de história, sociologia, filosofia, atualidades. Foi nosso convidado hoje aqui na Maratona da Cidadania para desvendar um pouco o que existia de ideologia, de conceitos por trás dos rótulos. A decisão final, ele mesmo falou, cabe a gente fazer baseada nos conhecimentos que a gente pode adquirir. Obrigada pelas dicas também. E para essa lição de casa especificamente pode pedir ajuda para o pessoal aí, porque o diálogo nesse caso sem xingamentos, sem se esconder por trás dos rótulos, ele vai ser muito, muito perfeitoso. Hoje, então, a gente fica por aqui, mas a nossa Maratona continua e a gente espera por você. Obrigada. 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 Obrigada.